Salve molecada drogada da maromba, como vai o uso dos Danone? Sim hoje estou aqui no canal do Toguro, mais feio que bater nas mães no dia das mães. Hoje o vídeo tá mais pesado que a Alcione em off, nesse vídeo o Toguro barriga de cadela velha foi para a gringa parar o vento, bugar tudo, causar o desentendimento, e agora ele faz covers do telekid da cultura. Ué, kkk, Toguro pegou umas dicas de moda com o melhor estilista do mundo, ele mesmo o Tiririca. Joel, o Tiririca. E na gringa ele foi até em uma ponte famosa pra caralho em Miami, tinha umas ave bonita demais, se fosse no Brasil os moleque da quebrada já tinha pego e comercializado nas fronteiras do Paraguai. Lá até os pássaros tem educação, aqui só tem pomba que caga nos carro e dá um susto quando nóis tá andando de boa na rua. Mas a melhor parte está por vir jovens usuários dos recursos proibidos, ele se encontrou com o mestre de Miami, o famoso poderoso chefão dos rolês. Puta que pariu, quando eu vi o Marcos Ugui fiquei em choque, o maluco parece os mafiosos da Itália, certeza que ele já sequestrou e cortou o dedo de umas 5 pessoas. E já na balada, Marco tava levando nosso garoto Toguro dos bares pra perdição, as balada é tão foda que os cara taga fogo em tudo. O Tog tava tão bêbado, que ele entrou em uma dimensão diferente, e começou a falar com os ETs, talvez daí venha o E.T. bruxo tatuado no seu pescoço. Vou repetir de novo, pra vocês ouvirem a língua mística que ele fala. Eu só tava com medo do Marco mandar sequestrar o Toguro, o moleque tava ruim pra caralho. Se ele ficou ruim com 3 doses de vodka, ainda não tomou o famoso corote dos deuses. E o meu medo estava se confirmando, porém o Marco usou um novo tipo de droga, para dopar nosso garoto. Ele deu boa noite cinderola. Acho que ele me deu boa noite cinderola né véi. O Tog foi tão cuzão que até moiou o esquema do molecote. Sai desgraça! Nem se fosse no GTA o Toguro ia conseguir pegar uma mina. E se você gostou do vídeo, deixa um like nessa porra, se inscreve no canal, e compartilha pros seus parceiros, pra me ajudar a gastar tudo com anabolizantes e profissionais do sexo. E entrem no meu canal Mil Grau da Maromba, tamo junto filosos até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho